O Senhor julgará as nações com justiça O Senhor julgará as nações com justiça Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque Ele fez prodígios Sua mão e o Seu braço forte e santo Alcançaram-lhe a vitória O Senhor julgará as nações com justiça Aplauda o mar com todo ser que nele vive O mundo inteiro e toda a gente As montanhas e os rios batam palmas E resultem de alegria O Senhor julgará as nações com justiça A presença do Senhor, pois Ele vem Vem julgar a terra inteira Julgará o universo com justiça E as nações com justiça O Senhor julgará as nações com justiça O Senhor julgará as nações com justiça